Há uns meses atrás eu decidi simplificar a minha vida em muita coisa, principalmente na decoração aqui em casa. Comecei pelo quarto, depois pela sala e agora chegámos finalmente ao pior pesadelo de sempre, que é o closet. Este espaço claramente já não é uma novidade para vocês, eu já fiz vários vídeos sobre o closet, mas desta vez quero mesmo dar um ponto final neste assunto e simplificar a minha vida como tenho vindo a fazer ao longo dos tempos. Este vídeo será a primeira parte, portanto stay tuned para a segunda parte com o resultado final. Bem, isto é uma trabalheira porque o meu pai tinha posto alguns parafusos no meio para eles ficarem presos e bem juntinhos um ao outro, mas como podem ver a coisa não resulta, infelizmente. Eu gostava de colocar assim o rouper aqui de lado, mas se eu for colocar as portas não vai ser muito porreiro, porque não vou conseguir abrir aquela porta e de qualquer das maneiras rouba muito mais espaço ele estando assim de lado. Por isso o que eu vou experimentar fazer agora é meter um naquela ponta e outro nesta e no meio colocar então este charrio que eu tenho aqui para ver como é que fica, porque a minha ideia é adicionar aqui uma cómoda para ter mais arrumação talvez nesta parede e portanto tenho que perceber aqui como é que vou fazer as coisas. Entretanto este tocador também vai para ali, por isso vamos ver como é que vai correr. Eu quero já pôr à disposição para perceber exatamente o que é que preciso de comprar e o que é que eu vou fazer em específico neste espaço, de forma a que fique o mais harmonioso possível. Já é o dia seguinte pessoal e vou-vos mostrar então a disposição que eu decidi adotar aqui no closet e esqueçam, parece muito maior. Temos ali o tocador ao pé da janela, até parece que o espaço está mais iluminado. Aqui vai ficar o charrio, aqui tem uma pilha de roupa para organizar e para arrumar. Aquele carrinho vai sair dali e a minha ideia é colocar aqui um espelho grande. Este espelho é o que costuma estar no nosso hall, no nosso corredor e eu vou comprar um igual mas só que branquinho dos lados para aqui porque eu adorei ver aqui entre os dois roupeiros e os roupeiros também já encomendei as portas, portanto terça-feira chegam as portas e eu estou super entesmada. Comprei também um tabuleiro para colocar aqui entre a gaveta e entre este... esta madeirazinha. Portanto vou pôr isto um pouco mais alto e depois vai ter aqui um tabuleiro para eu pôr as joias para também não ter aquele armário que eu ocupo a espaço. Mas hoje o meu objetivo é arrumar um destes roupeiros. Eu não tenho muito tempo hoje, hoje é sábado e também quero aproveitar o dia, tenho coisas combinadas mas aquilo que eu vou tentar fazer é arranjar um dos roupeiros hoje e amanhã se calhar atacar aquele lado do roupeiro e também o tocador e tentar ver o que é que daqui eu preciso, não preciso. Tenho ali também umas molduras para pendurar. Tenho esta parede também para arranjar porque eu tinha aqui aqueles espelhos que cola, com aquela cola dupla e o que aconteceu é que arrancou um pedaço da parede. Então eu vou ter mesmo que arranjar a parede toda, tapar os buraquinhos todos. Também vou comprar a tinta, já pedi ao meu senhorio a referência da tinta para comprar e pintar então esta zona. E pronto, estamos a ter progressos e eu estou a ficar realmente muito contente e muito satisfeita de como as coisas estão a ocorrer. Acho que o espaço vai ficar muito mais clean, muito mais bonito. O próprio do Tommy disse isso, portanto para o Tommy dizer é porque as coisas estão mesmo encaminhadas. Uma coisa que eu estou a tentar perceber ainda é se vou colocar aqui alguma coisa ou em cima do espelho ou então aqui nesta parede, nestes cabides se calhar ali coloco os quadros e aqui acabo por colocar uma parteleira para colocar algumas coisas por cima. E uma coisa que eu também quero fazer, mas só quero mesmo decidir isso quando terminar o espaço todo, é se arranjo uma mesinha aqui de apoio para colocar os meus perfumes e ficarem mais acessíveis e mais fáceis porque a minha mesinha de tocador acaba por ser muito pequenina para ter tanta coisa lá em cima, portanto acho que uma mesinha aqui de apoio seria o ideal. Esta cadeira do tocador sempre foi provisória, é daquelas cadeiras que abre e fecha que nós até utilizamos quando temos convidados cá em casa. No entanto, eu nunca encontrei uma cadeira que eu achasse que realmente valia a pena e que ficasse aqui bem. Portanto, também é um dos meus objetivos neste projeto, é colocar aqui uma cadeira que faça sentido. Já consegui organizar aqui todas as peças de baixo e também deste lado do roupeiro também já ficou tudo organizado. Aqui em cima, tinha imensa coisa que eu acabei também por dar ou deitar para o lixo que já não estava em condições, coisas que estavam acumuladas. Guardei só mesmo aquilo que eu realmente utilizo, portanto aqui em cima temos assim. Aqui temos tops, t-shirts e roupa mais quente, portanto ainda tenho aqui imenso espaço. E aqui é mais a roupa de esporto e roupa para andar por casa, que está aqui toda organizada agora. Aqui estão os setiãs, coloquei aqui esta caixinha, os setiãs de esporto, calças. Isto são mais roupa de andar por casa e que está, by the way, com algum pelo da Elsie. Mas coisas que são mais para andar por casa e também para ginásio. E aqui esta gaveta eu quis deixar completamente livre porque eu ainda estou a ponderar colocar aqui algumas coisas dentro, sem ser de roupa, por assim dizer. Mais coisas que eu preciso de maquilhagem ou produtos que eu gosto de manter aqui mas que não utilizo todos os dias, portanto esta gaveta eu queria guardar para isso. Hoje é domingo e a loucura continua. Este chão já está bem melhor do que estava. Mesmo assim eu estou a passar tudo a pente fino, aquilo que eu já não utilizo. Há mais de um ano está a ir embora. Enfim, houve um decletar gigante. Já tenho ali imensos sacos com coisas para dar e coisas também para deitar fora. Só para vocês terem uma noção, isto é uma das partes das coisas que eu tenho para doar. Tenho também ali alguns sacos à porta de lixo. Mas tenho aqui mesmo muita, muita coisa e já para não falar das coisas que ainda faltam a organizar, que estão ali no corredor, esqueçam. Hoje foi mesmo um dia de limpezas profundas aqui em casa e para além disso eu estou a lidar com esta revolução no closet. Portanto, acho que está a correr muito bem. Pips é oficial, já tive espelho. Estou muito entusiasmada. Vejam só. É igualzinho ao modelo que eu tenho no wall, como vos tinha mostrado. Mas é com moldura branquinha. Eu consegui encontrar em branquinha e fiquei super contente. Entretanto, também já passei massa nas paredes. Eu passei até à noite, mas já era um pouco tarde e eu confesso que foi aquele último cartucho. Então, caiu por não gravar. E vou-vos mostrar também as coisinhas que eu trouxe do Conforama. Porque eu estive a trabalhar com o Conforama e eles ofereceram-me um wall. Portanto, eu decidi aproveitar e comprei umas coisinhas para complementar aqui. Sim, pequenas decorações, pequenas coisas, não é nada especial. Mas vou-vos mostrar então o que é que eu decidi trazer para além do belo espelho. Ora, aqui está o nosso saquinho. E a primeira coisa que eu vos vou mostrar é esta plantinha que eu achei muito linda. Aliás, os vasos até são bastante semelhantes a umas plantas que eu tenho aqui na sala. E eu até sou capaz de colocar aqui na sala. Ainda não sei o que é que vou fazer, mas achei muito bonitinha. E qualquer das decorações ficaria bem. Depois aqui tem este cesto, que tem umas coisas aqui dentro, mas já vos mostro melhor. E também esta mesinha pequenina de apoio que eu achei que ficava gira ao pé do espelho. E portanto, vou montar as coisas. Ah, e tenho aqui outra coisa também muito gira. Que também achei muito fofinha. Que é assim um género de um potezinho para pôr uma luz. E depois aqui ele é todo aberto, como vocês podem ver, para fazer os reflexos. Portanto, também achei muito fofinho, muito dentro da onda boho. Ora bem, ponto de situação. Já se passaram alguns dias e eu só agora é que vou mesmo oficialmente começar a pegar no closet. Porquê? Temos aqui as coisinhas montadas já. Que eu comprei na Conforama, como vocês podem ver. E acabou-se por se gerar aqui uma situação um bocado chata por causa do coronavírus. Houve imensa coisa a ser adiada. Cancelamentos de algumas coisas e trabalhos também que estavam pendentes e que se iam realizar. Portanto, hoje e ontem eu estive basicamente a fazer damage control juntamente também com as coisas da minha marca. Porque lá está, nós tínhamos reuniões, tínhamos idas a torres novas. E entretanto, tudo isso ficou pendente e teve que ser resolvido online. Portanto, acabei por ter que atrasar este processo do closet porque obviamente não era a prioridade. Mas não estou aqui para vos continuar a falar sobre o coronavírus. Eu acho que já me pronunciei imenso no meu Instagram sobre o assunto. É importante vocês prevenirem-se. É importante, obviamente, termos consciência do que é que está a acontecer. Mas, acima de tudo, manter a calma e tentar ao máximo, obviamente, seguir as regras e aquilo que nos é pedido. E uma das melhores coisas que vocês podem pegar nesta altura é mesmo organizarem a vossa casa e organizarem as vossas coisinhas. Que eu tenho a certeza que está aí essa cadeira cheia de roupa. Que alguém me disse que esse roupeiro precisa de uma mudança para a primavera. Por isso, nada melhor do que vocês pegarem nas coisas más e transformarem em coisas boas. Aproveitem este tempo para refletir, para cuidarem de vocês também. Fazer um spade e qualquer coisa que vos ajude também a puxar o ânimo para cima. Por isso, vamos começar a lidar com esta adversidade também. E tentar ao máximo organizar tudo, porque hoje sem falta, pessoal, o que é pôr as portas do roupeiro. E também a gavetazinha para colocar as coisas a nível de joias. Bem, a roupa já está toda no sítio. Vou agora montar, então, esta gaveta para colocar as joias e essas coisinhas todas. Infelizmente, os organizadores, eles estavam disponíveis no IKEA, mas eu decidi encomendar online porque são bem mais baratos. Então, como ainda não chegaram, vamos utilizar este género deste feltro só para as coisas não ficarem aqui a dançar de um lado para o outro. Portanto, eu comprei. Ele é assim, beijinho. Estas folhas custaram cerca de um ano e meio. Já as tinha aqui. E vou, então, forrar, até acho que pode ficar girito depois quando vieram os organizadores. E vou, então, forrar aqui esta minha gavetita com este papel que acho que há muito giro. E aí E aí O projeto estava a correr muito bem, as portas já estão montadas, mas a que é que chegamos à conclusão? Então, esta gaveta fica mesmo na parte onde faz o encaixe das portas com o roupeiro e não fecha, portanto nós tivemos que tirar esta gaveta e precisamos agora de arranjar uma solução para, desde o zoom, ou ficam as gavetas todas aqui e eu tiro este tabuleiro e coloco ali daquele lado, ou então, temos esta gaveta ali. Se me faz sentido, honestamente até faz porque são coisas assim mais aleatórias e não tanto coisas de roupa como eu tenho nas outras gavetas, portanto, acaba por ser um bocadinho diferente e não me estorbe e não me choca. Se me vai dar mais trabalho, provavelmente, mas eu acho que até era bacana porque assim fica ali com uma parte por baixo onde até posso pôr alguns sapatos se me der jeito. Cá estou eu toda despenteada, foi aqui uma luta entre estes roupeiros, mas este aqui ainda lhes falta as portas e este já tem as portinhas colocadas e já está super ok. Aliás, eu fiquei muito contente de termos este pequeno problema porque assim posso colocar ali sapatos. Coloquei aqui este... as cenas desta proteçãozinha que normalmente até se utiliza para as gavetas e coloquei aqui então assim o calçado que eu mais utilizo e também tem alguns sapatos lá atrás que são os que eu estou a utilizar no momento. E pronto, e depois aqui as gavetinhas ficam um pouco mais altas e não me estorbe, porquê? Porque aqui é só partes de baixo, portanto, está mais do que perfeito, só tem que estar ali um jeitinho nas caixas que estão meio tortas. Mas eu amei estas portas brancas, acho que com os puxadores que eu escolhi vão ficar muito xis, eu depois vou ter que colocar aqui. Obviamente que eu não consegui ir ao centro comercial, não é pessoal? Neste momento estamos a passar por uma situação um bocadinho chata e portanto convém mesmo ficar em casa e não ir para o meio das confusões. Por isso, já, eu decidi tomar essa decisão sensata, não é? Não me importo em centros comerciais e vou encomendar online. Aliás, até vos vou mostrar a encomenda que vou fazer daqui a pouco. Entretanto, já são 7 da noite e já não temos luz do dia. Ainda falta montar aqui as duas portas. Ah, e aqui pus então este tabuleirozinho. E vocês podem não acreditar, mas esta limpeza, esta renovação do closet tem sido mesmo muito intensa. E ainda me falta muita coisa, não só os puxadores, como colocar estas portinhas do outro roupeiro. Aqui também tenho que organizar ainda as coisas, ainda tenho aqui muita coisa espalhada por todo o lado, até mesmo na zona do tocador. Por isso, eu acho que vou mesmo dividir este vídeo em duas partes, para vocês também ficarem com o conteúdo já prontinho desta primeira parte. E depois a segunda irá aparecer em breve. Mas também, como eu estava a dizer, como estamos nesta fase em que, obviamente, as pessoas devem ficar mais tempo em casa, eu vou aproveitar a deixa que as coisas estão mais on hold a nível de trabalho e dedicar-me então para fazer esta segunda parte para vocês. As encomendas online também deverão chegar, se calhar, na próxima semana. E assim consigo juntar tudo e mostrar-vos o resultado final, que eu acho que vocês já conseguem ver que está muito melhor do que estava. Por isso, eu estou muito entusiasmada para ver tudo arrumadinho e tudo limpinho. Espero que aproveitem este vídeo como uma inspo para vocês darem um jitinho também na vossa casa e arrumarem aqui com a banhada roxita, que eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeos. E é claro, vemos-nos então no próximo. Beijinhos e fiquem em segurança. Sigam as recomendações. Tchau!